Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Rumores de futebol. Tottenham enfrenta Real Madrid em batalha por Mauricio Pochettino. O Tottenham pode perder o exemplo técnico Mauricio Pochettino como possível substituto de Antonio Conte. Segundo times, o argentino está no topo da lista do Real Madrid, quando Carlo Ancelotti deixar o Bernabéu neste verão. O metro del Sport atraiu muito interesse Arsenal, Chelsea e Manchester City, estão de olho no italiano de 19 anos, enquanto o internacional francês Adrien Rabioti, 27, foi associado a uma transferência para o Liverpool FC jogadores para assistir Florian Wirtes. O meio-campista alemão de 19 anos do Bayern Leverkusen mais, uma vez chama a atenção do Manchester City do Entraste Frankfurt.